Jovem Pan Saúde Vamos discutir com vocês o como a varíola dos macacos pode afetar seus olhos. Os casos de varíola do macaco aumentaram em vários países em 2022, inclusive no Brasil, saindo de áreas historicamente endêmicas na África Ocidental e Central. Em julho, os casos foram confirmados em todos os continentes, exceto na Antártida, e a Organização Mundial de Saúde declarou o surto uma emergência de saúde pública de importância internacional. Os relatórios anteriores alertavam que a varíola do macaco pode causar problemas oculares que variam desde uma conjuntivite leve até uma perda de visão por cicatrizes na córnea. A varíola do macaco é causada por um vírus que está intimamente relacionado com a varíola, mas muito menos mortal e contagioso. Este vírus não é novo, tendo sido identificado pela primeira vez em 1958 em macacos transportados para a Dinamarca para pesquisas. Essas pesquisas levaram os cientistas a suspeitarem de que este vírus esteja circulando há milhares de anos. Curiosamente, foi identificado apenas uma vez no macaco selvagem e é muito mais comum em roedores. O primeiro caso humano de varíola dos macacos foi relatado em 1970 e até agora a maioria dos casos ocorreu na África Ocidental e Central. A maioria das pessoas com varíola dos macacos tem lesões na pele, sintomas de um a três semanas após o contato próximo com uma pessoa infectada. Essas lesões na pele podem ser dolorosas e com prurido. São bolhas ou espinhas que podem surgir no rosto, genitais, peito, mãos ou pés. Esta erupção pode levar algumas semanas para desaparecer. E os sintomas semelhantes ao da gripe, como febre, dor de cabeça, congestão, também podem ocorrer. Se você desenvolver esses sintomas, pergunte ao seu médico sobre o tratamento para o vírus. Embora a erupção da varíola possa ter uma aparência característica, ela tem algumas semelhanças com outras infecções, como a sífilis, o herpes simples e a infecção pelo vírus varicela zóster, que também causa o herpes zóster ocular. Sendo assim, muitos testes laboratoriais podem ser necessários para o correto diagnóstico. Como o vírus entra nos olhos? É muito comum as pessoas com a varíola dos macacos desenvolverem uma erupção cutânea no rosto. Então, isso aumenta o risco de problemas oculares por contaminação direta. Portanto, recomendamos muito cuidado com o manuseio das lesões na pele, próximas ao rosto, próximas ao olho. Evite tocar o rosto ou esfregar os olhos, especialmente se tiver bolhas nas pálpebras ou perto delas. Fazer isso pode aumentar o risco da conjuntivite ou outros problemas oculares relacionados à varíola dos macacos. A conjuntivite tem sido menos comum no surto de 2022. Até agora, as pessoas infectadas durante o surto de varíola dos macacos em 2022 desenvolveram problemas oculares como olho vermelho, crostas nos cílios, inchaço das pálpebras, bolhas na pele das pálpebras ou ao redor, sensibilidade à luz, como a fotofobia, dor nos olhos, visão embaçada. Outra pergunta comum é se a varíola do macaco pode causar a cegueira. O vírus raramente causa sérios problemas de visão com manifestações oculares graves. Sabemos que em surtos anteriores na África, lesões de córnea ocorreram, levando à piora da visão. Mas não é o que está ocorrendo no Brasil agora. Se você desenvolver dor nos olhos ou diminuição da visão, entre em contato com um oftalmologista e analise a sua situação e se precisa de algum tratamento, sabendo que nenhum medicamento ocular específico para varíola existe. Mas os médicos podem usar medicamentos antivirais, antibióticos ou antiinflamatórios para tratar os problemas oculares relacionados a essa doença. Evite usar lentes de contato durante a infecção e use um par novo quando estiver totalmente recuperado. Pare de usar maquiagem nos olhos até que esteja curado. Siga as recomendações gerais de isolamento e cuidados pessoais. E se mantenha saudável. Jovem Pan Saúde